Amigos do portal Rádio Cidade Santo Ângelo, fim de semana na capital das missões, um dos maiores eventos do mundo cultural do Rio Grande do Sul, é a regional do Enarte, e que tem a participação evidente na organização, na coordenação, recepção, solidariedade, carinho em receber os nossos visitantes, a secretária de Cultura do município de Santo Ângelo, a secretária Neuza Cavalheiro. Secretária, é um prazer conversar com você. Zairo, obrigada. O prazer é todo nosso de te receber aqui na secretaria para falar desse evento tão importante que vai acontecer pela segunda vez aqui na nossa cidade, que é interregional do Enarte. E como é que se conquista o direito, secretária, de trazer o Enarte, a regional novamente para Santo Ângelo, em virtude do primeiro ao ter alcançado o grande sucesso que foi? Bom, Zairo, isso, na verdade, o mérito todo, principalmente, é das entidades tradicionalistas, né? Porque lá no ano passado as entidades se organizaram e foram disputar no Congresso tradicionalista para qual local iria acontecer o evento no ano passado. E eles ganharam, disputaram isso e ganharam que o evento seria em Santo Ângelo, uma das interregionais. São três interregionais que acontecem, que depois os finalistas vão para a final, que acontece em Santa Cruz do Sul. O presidente do MTG gostou muito do evento que aconteceu aqui no ano passado, a comunidade também, o Nairo. O Nairo Calegaro, é primo, é primo Calegaro. E ele gostou muito aqui da organização, de como a cidade abraçou o evento. Aliás, deixa eu falar um pouquinho do Nairo. O Nairo é um homem, assim, muito sério, muito responsável, né? E ama muito a cultura. O seu pai foi um dos homens que instalou um CTG em Porto Alegre. É mesmo? É, o pai do Nairo. Aliás, é um gaiteiro, toca muita gaita. Então, eles gostam, já vem de berço, né? Com certeza. E ele é uma pessoa muito boa de lidar, ele é prestativo, ele abraçou também Santo Ângelo, a terra dele, mas, além disso, ele viu o empenho de todos para organizar isso, né? Então, mais uma vez, no Congresso Tradicionalista desse ano, se disputou o local e Santo Ângelo foi a cidade vencedora para sediar uma das interregionais. Nesse ano, então, é a segunda interregional que acontece. A primeira aconteceu em agosto, a segunda agora acontece em setembro e a terceira acontece em Campo Bom e, em novembro, acontece a final em Santa Cruz. Dessa vez, como nós estamos nos preparando com bastante antecedência, nós conseguimos apresentar um projeto, a Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e nós contaremos com o financiamento do ProCultura e também da Corsã. Mas quem está organizando isso aqui é uma comissão organizadora, que se repete desde o ano passado e essa comissão organizadora é composta pelas entidades tradicionalistas de Santo Ângelo e pela Secretaria Municipal da Cultura. É um grande evento, Jairo, porque aqui... Reúne quantas pessoas, secretária? Você tem ideia? A gente acredita... De competidores, até agora, a gente estava vendo que estão nos alojamentos, fora os dados dos hotéis que a gente não tem. Cerca de 2 mil competidores nos alojamentos que as entidades tradicionalistas estão organizando. Então, a gente acredita que só de competidores a gente tenha cerca de 3 mil pessoas. 3 mil pessoas que estarão aqui no... Estarão aqui para competir. É dia... Quantos dias? Vinte e nove e trinta. Vinte e nove e trinta. Sábado e no domingo. E é importante, Jairo, a gente ressaltar que é um evento gratuito para o acesso da comunidade. Vão acontecer as danças tradicionais, vai ser no Ginásio Marcial Unioso, que é o palco principal, onde lá vai acontecer o ato de abertura também no sábado, às 14 horas. E a Força A e a Força B vão disputar, então, no sábado e no domingo, lá, só as danças tradicionais. Nós temos palco também no CTV Os Legalistas. no ginásio, no colégio Tiradentes e no colégio Missões. Todos vão ter eventos simultâneos de declamação, prova, violão, gaita, chula, várias atividades acontecendo simultâneamente. Tudo ali. Tudo nesses dias. Tudo ali na volta. Não, não, em volta, ali. É, durante esses dois dias. Eu fiquei imaginando 3 mil pessoas, secretária, para acolher esse pessoal. Não é muito fácil. Não é fácil. Jairo, a gente está organizado. Dentro dessa comissão organizadora tem um grupo responsável pelo alojamento, que é a Sandra e o Eloy Grazel. E os alojamentos vão ser nas escolas. Nós já conversamos com a Brigada Militar. A Brigada Militar, muito parceira, vai dar todo o apoio, porque nós temos no Abílio Lauter, no CIEP, na Fenamilho. Nós temos diversos lugares. E a gastronomia, a senhora conversou com o pessoal de restaurante, como é que funciona o sistema? Pois é. Os CTGs também? Os CTGs, vai ter almoço lá, as entidades se organizaram lá. Então, para arrecadar dinheiro para as próprias entidades, vai ter almoço no ginásio. No ginásio. A ideia é que também eles... Até para incentivar, para ajudar os CTGs, para juntar para... Porque a gente sabe que o pessoal faz um trabalho voluntário o ano todo, né? É verdade, para se manter, né? Para se manter. Então, é importante também para ajudar as entidades que almoçam e façam suas refeições lá. Mas esse é um evento que, além da grandiosidade cultural, que valoriza a nossa tradição gaúcha, ele movimenta várias outras áreas, né? Ela é tão importante porque a gente vê aí que os hotéis já estão lotados. Lotados. O município ganha muito com isso, né? Com certeza. Dá para nós mostrar também o que nós temos aqui, né? Com certeza. A gente vai ter um ônibus aqui que já está no projeto, que vai fazer o translado dos jurados do hotel para o ginásio, enfim, para os palcos, que também quer levar esses jurados para conhecer um pouco da nossa cidade. Porque é uma grande oportunidade a gente mostrar toda essa nossa riqueza. Sim. E a gente tem essa ciência, que vários estudos em outros estados já foram feitos, que cerca de R$ 1,00 que a gente investe em cultura... Aprendi com o André Cris, um... Retorna. Retorna. Cerca de R$ 10,00 novamente. Então, a gente vê... Cada um investido, volta a R$ 10,00. Exatamente. E veja que é uma indústria sem chaminés, sem poluição e que traz muito recurso. Eu quero aproveitar a oportunidade de conversar com a secretária, porque nós temos também um outro evento no fim de semana, importantíssimo, e que tem também a participação da secretaria, que é o Festival Boas Ideias no Centro Histórico. Exatamente. É um grande evento que vai acontecer a abertura da semana... E que tem a participação de um grupo do Enarte. Sim. A abertura da semana da água, que nós fomos contemplados esse ano, né? Santo Anjo, o ano passado, aconteceu em Gramado, cada ano acontece em uma cidade. E, além de pensar alternativas para a sustentabilidade, ali é isso à cultura, né? As manifestações artísticas. Então, será realizado na praça. E, como a Corsã, que é a patrocinadora máster desse evento do Festival Boas Ideias... Boas Ideias e do Enarte, a ideia é que o encerramento do Enarte, às 20 horas, seja na praça, unindo essas duas atividades, né? Olha só, ótimo. O Festival e o Enarte, com certeza. E depois tem um grande evento também, que é... Exatamente. Que é a senhora conhece muito bem, que é o Geno Kilosop e a Ana Lise. Um é cantor, as dois são cantores, na verdade, só que no nosso festival, aqui no Canto Missioneiro, eles já ganhou o Canto Missioneiro. Exatamente. E ela é apresentadora do Canto. É apresentadora, exatamente. E eles vão fazer o show, então, de encerramento, né? Sim. Que a gente vai trazer esses grupos, vai convidar esses grupos para virem para a praça. E o encerramento das duas atividades serão ali, às 20 horas. Mas, durante o dia, o Festival Boas Ideias tem a apresentação da Companhia Burzum. Tem de todo mundo. Tem a Báscara, tem diversas atividades em diversas áreas, circo, música, dança... Oficinas importantes. O nosso núcleo de arqueologia vai estar lá também, fazendo oficinas para as crianças, Jair, de cerâmica missioneira. E mostrando um pouco desse nosso patrimônio que a gente encontra nas instalações aqui do Centro Histórico. Temos atividades no meio ambiente. Tem de diversas áreas aqui, que vai ser muito legal. Secretário, como é que está o setor cultural do município? Jair, a gente está... A gente sabe, e a gente tem que levar conhecimento que, muitas vezes, as secretarias, ou as secretarias algumas, no caso, cultura, ela não disponibiliza de grandes recursos para a cultural. Exato. O que a gente vai, paulatinamente, mudando essa... Exato. Não é só a nível local, é estadual, é federal, né? Então, eu lhe pergunto, com pouco recurso, tem que se usar, então, a criatividade para desenvolver o lado cultural da cidade. Jair, tu sabes que isso é uma... Com essa dificuldade que os municípios enfrentam, o Estado também, todas as áreas acabam sofrendo e a cultura não é diferente, né? A gente também tem essa dificuldade aqui. Mas, o prefeito já que tem nos dado todo o respaldo para as ações que nós viemos realizando, por exemplo, o marco agora que nós tivemos, é a questão do edital, dos 200 mil. Pela primeira vez, um edital dessa grandiosidade, desse valor e com um grande número de projetos contemplados. O maior edital do Fundo Municipal de Cultura, 200 mil reais para contemplar 25 projetos. Nós estamos na fase de avaliação agora dos projetos. E isso foi um marco, porque o município deu 100 mil reais, mas é claro que nós captamos 100 mil para o Estado também. Então, como a gente tem essa dificuldade financeira, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter ideias... Tem que ter ideias e fazer a criatividade funcionar. Exatamente. O cinema vai bem? O cinema vai muito bem. E aí, o que a gente está fazendo? A gente vê que tem um edital aberto. A gente vai lá e escreve projetos e a gente está tendo a felicidade de capacitar a nossa equipe aqui, pequena, mas muito valorosa, para buscar recursos. Eu conversei, desculpe interrompê-lo, eu conversei ontem com o provedor do Hospital Santo Ângelo e perguntei justamente sobre uma questão. Como sobrevive o hospital? O SUS é deficitário. É graças às emendas parlamentares que o hospital está sobrevivendo. Veja só como é importante, então, se buscar recursos fora para... Exato. E essa união de esforços de todos os entes, de toda a comunidade. O nosso cinema aqui, é importante que toda a comunidade saiba que nós tínhamos o Museu Municipal de Cinema, Valdino Prado, que graças a uma união de esforços do Ministério Público Federal, Rótari e a administração municipal, foi criado esse museu, então, em 2016. Mas, nesse ano, nós abrimos uma sala de cinema, uma sala de praia, aliada a esse museu. Então, é uma das atividades culturais mais buscadas e onde a classe média usa como lazer e cultura. Só que não é tão acessível financeiramente para as pessoas com baixa renda no cinema. A gente parece até que é barato ou não, mas, às vezes, tem pessoas que nunca foram no cinema. A gente tem dados, assim, do Ibram, que cerca de 70% das pessoas da população, de uma comunidade, nunca entraram no museu, nunca entraram no cinema, nunca entraram no espaço culturais assim. Então, a gente está tentando mudar isso. Tentando tornar... Levar, oferecer acessibilidade às pessoas de baixa renda. De baixa renda. Então, toda quinta-feira, nós temos uma sessão noturna gratuita de cinema. Na verdade, todas as sessões são gratuitas, mas nós começamos para ver, para as pessoas criarem esse hábito, essa cultura de vir no cinema. Então, toda quinta-feira, às 19 horas, nós temos uma sessão de cinema aberta à comunidade. E a gente distribui senhas uma meia hora antes, só para controlar o número de pessoas. Mas as sessões são gratuitas. A gente tem filmes que a Ancine nos disponibilizou. Um grande número de filmes. Nós também buscamos com os produtores de filmes locais, de curtas, para poder divulgar O pessoal me perguntou por que Teth Frye? Quem foi Teth Frye? Teth Frye, na verdade, eu conheci pessoalmente. Conheci a ela? Conheci, conversava com ela. Ela caminhava muito pelas ruas da cidade. Me falaram. Ela foi a diretora, uma das primeiras, se não a proprietária inicial, do Cinema Avenida. Exatamente. Mãe do Ivan, mãe do outro menino que tem o barbeiro ali. Barbeiro, né? Então, a dona Teth, só para lembrar o pessoal, a dona Teth Frye foi diretora, dona do cinema que se chamava Avenida na Avenida Brasil. Exatamente. E dizem que quando o cinema era mudo, ela fazia as músicas ao piano, né? É verdade. Então, tem histórias fantásticas, assim, dela. E uma mulher à frente do seu tempo, lutadora pela cultura. Imaginem naquela época. Hoje é difícil as mulheres ocuparem o espaço, então imagina naquela época. Mas a mulher está ocupando muito espaço. Com certeza. E tem que ocupar mais. Tem que ocupar muito mais. Com certeza. Muito obrigado pela sua participação aqui na programação do portal e a gente sempre se coloca à disposição. Jairo, muito obrigado. E que o nosso Enarte já é um sucesso garantido na fase regional e que Deus abençoe a cada um e a cada uma. Verdade. Jairo, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de a gente divulgar o nosso trabalho aqui no teu portal, que tem uma grande acessibilidade. Será que alguém olha a secretária? Com certeza. Mas, Jairo, tem um grande número de acessos. E é importante que a comunidade veja esse trabalho desenvolvido pela Secretaria da Cultura. Esqueci de falar de um detalhe. Nós temos o concurso de fotografia amadora. O concurso de fotografia também. O concurso de fotografia amadora, né? Exatamente. Está aberto, então, até o dia 28, as inscrições ainda nessa semana. Pega a máquina e vai lá fotografar, né? Exatamente. Pega o celular, pega... E vem para trás para a secretaria. Nós teremos premiação em dinheiro. É importante que a comunidade prestigie. E o tema desse ano é patrimônio cultural. Mas não é só a catedral, o museu. Não. O que é o patrimônio para ti? O que é isso? O que você se identifica com a cultura ali? O que você sente identidade com aquele patrimônio? Então, é isso. Vai usar a criatividade. A criatividade e o que é o seu sentimento de pertencimento àquele local ou àquela manifestação, enfim, vai dar do que a pessoa considera aquilo para ela, o que é importante para ela. E, Jair, eu quero te agradecer, porque essa é uma oportunidade que as pessoas saibam as ações que a gente vem desenvolvendo aqui na Secretaria da Cultura, porque a gente realmente não tem muitos recursos, mas a gente busca, a gente está capacitando a nossa equipe. Isso é importante. E nós temos um grande cidadão, meu amigo. Amigo, que a senhora conhece muito bem, melhor do que eu, que é em Porto Alegre o subsecretário, o André, que já foi secretário aqui da Secretaria. O André tem nos ajudado muito, porque grande parte dos recursos que a gente consegue é através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado e busca digitais. Então, o André, a Secretaria do Estado, tem sido grande parceira, sempre com um olhar voltado a Santo Ângelo, voltado ao interior do Estado. Então, isso é importante. Sucesso para a senhora. Obrigada, Jair. Obrigada a todo o portal. E, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho e obrigado por sempre estar ligado nessas ações da cultura. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada.